O maior evento de Drift do país já tem data marcada. Determinação, superação, precisão e mais uma vez ela terá que ser vencida. Só que agora, à noite. A Super Drift Brasil apresenta o Campeonato 2020. Acompanhe ao vivo no YouTube. Dia 1º de novembro, a partir das 21 horas. Acompanhe ao vivo no YouTube. Acompanhe ao vivo no YouTube. Obrigado.